Olá, eu sou a Renata Pisa e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das texturas e estampas do inverno 2017 da Maria Valentina. Relembrando que a inspiração vem do universo cigano e dixie. Então eu vou começar com essa estampa de cestaria, num bode, que é uma peça que vem cada vez mais forte no universo da moda e que deve ser incorporada ao seu guarda-roupa. O bode pode ser usado tanto com pantalonas como com saias longas. Falando um pouco da riqueza desse universo gipsy, que lembra também o bobo, esse look meio boêmio, a gente tem aqui um trabalho muito importante de tweed, que aparece metalizado. O tweed era um tecido usado só pelos homens até o começo do século XX e foi a Chanel que acabou incorporando ele ao mundo da moda feminina. A gente observa aqui um detalhe também que faz toda a diferença, que é esse pin, que lembra os antigos broches, mas que aparece numa versão bem moderna. Outra matéria-prima, que é a cara do inverno, com essa pegada um pouco Sevens, é a saia com lurets. Esse brilho era bem comum nos anos 70, usado no estúdio de 54, por todas aquelas mulheres que comportavam um look bem diva mesmo, bem feminino e que nunca passavam despercebidas. Ainda falando sobre tecidos e matérias-primas, a gente tem uma mistura aqui que deixa o casaco completamente fora da caixa. A gente tem um pelo sintético, que lembra de ovelhas, chamuá e o tricô, tudo numa única peça, lembrando mais uma vez essa história das sobreposições de um povo andarilho. Nas estampas, a gente tem peças com esse vestido, wrap dress, que vem com os medalhões estilizados, que também lembram um pouco as joias usadas pelos ciganos. Para completar, a gente tem um lencinho usado como gravata, que é um detalhe também que empresta muito charme a essa produção. Outro destaque da estamparia são as maxi-flores, que vêm no embalo da natureza desses povos andarilhos. Então, só para reforçar, em termos de estamparia do inverno 2017, a gente tem três momentos bem importantes. Maxi-flores, cestaria, que a gente já viu, e os medalhões. Falando um pouquinho da cartela de cores, o inverno vem muito permeado pelos tons terrosos, como marrom, caramelo também, pelos tons de azul, petróleo ou marinho, e ainda, obviamente, pelo preto, que não pode faltar no guarda-roupa de inverno. Outro tom bem importante é o azul petróleo e o azul marinho. Eles também são acompanhados pelo Merlot, que é esse tom de vinho que aparece bastante na coleção. E, para finalizar, a gente não poderia falar de inverno sem citar o preto, a cor mais clássica, que vai bem em todo o mundo e que pode ser usada tanto de dia quanto de noite. Então, aproveite que o inverno é a melhor temporada para abusar de texturas e faça suas próprias produções, misturando as peças do jeito que você mais gosta. Outro ícone da estação mais fria do ano é o tricô. Esqueça, porém, aquelas versões que lembram casequinhos de vovó. Dessa vez, o tricô vem super moderno, numa versão assimétrica e com uma faixa na cintura. Outra textura bem importante da estação é o chamuá, que vem com furinhos, para garantir um look um pouco mais fresco. Afinal de contas, o nosso inverno é tropical e com temperaturas mais amenas. Para completar, vale a pena investir também em acessórios com esse mix de texturas, como sapato de tweed.